O Espaço Mesoclínica é tão maravilhoso, gente, que além de odontologia, de tratamentos estéticos, o Espaço Mesoclínica tem uma estética que é comandada pela Karen, que é esteticista. Isso é maravilhoso, porque a gente faz tudo num lugar só. Isso é verdade. Karen diz uma coisa, o que a estética faz pra nós? Então tá, hoje eu vou falar dos queridinhos do verão, tratamentos mais pedidos agora, que é a outra cavitação, a radiofrequência e o lipofóx. Então assim, tá tratando a gordura localizada, a celulite e a flacidez. Que é tudo que a gente precisa. Tudo que precisa agora pro verão. São tratamentos que já dão resultado na primeira sessão, então tanto o que trabalha a flacidez, ele já tá, a gente já percebe na primeira sessão. A gente já percebe uma retração da pele, né? E os outros tratamentos pra gordura localizada, a gente já consegue ver uma redução de medidas que pode ser até de 3 centímetros numa única sessão. Isso significa que dá tempo, dá tempo, porque daqui a pouco tá todo mundo de biquíni. Isso mesmo. E diz uma coisa, Karen. Quantas sessões mais ou menos se precisa pra ter um resultado muito bom? Muito bom. Assim, a gente sempre indica que faça 6 sessões, tá? Normalmente elas são em intervalo de 7 a 10 dias, né? A resposta varia de pessoa pra pessoa? A resposta varia de pessoa pra pessoa, alguns vão ter um resultado melhor, maior na primeira sessão, outros não. Mas normalmente, assim, numa sessão a pessoa já tá satisfeita, porque ela já viu reduzir medidas, ela já viu a pele dar aquela retração, então ela já se sente mais confiante pra você conseguir colocar barbudinho, vestidinho, né? E a clínica, além dos tratamentos para o corpo, ela também tem a parte facial. Então a gente tem os pines, né, desde os pines mais proficiais até os pines mais profundos e ainda dá tempo, né, da gente fazer alguns pines ainda pro verão. Pois é, e me diz uma coisa, Karen, que é uma coisa que eu acho que as pessoas devem estar se perguntando. Pra tu frequentares a estética do espaço mesoclínica, tu não precisa ser cliente da odontologia ou dos tratamentos. Isso mesmo. Tu pode frequentar qualquer um dos espaços, independente, não é? Independente, são todos independentes. Mas com a certeza de que nós estamos num lugar super seguro, com profissionais muito capacitados, porque a gente circula muito por aí e tu vê espaços que não tem a qualificação usando determinados aparelhos, não é, fazendo determinados procedimentos e é importante saber aqui que aqui tem um médico que acompanha tudo, não é, Karen? Isso, quando necessário, né, claro, claro, toda parte da estética ela é individual, né, separada, mas sempre que a pessoa tem alguma dúvida, a gente tem esse acompanhamento. Não, é um espaço que te trata com responsabilidade. Exatamente. Não é? Porque é justamente isso que eu te falei. Hoje em dia as pessoas saem fazendo em qualquer lugar e daí aparecem os problemas, não é? Exatamente, isso. Aqui a clínica já tem há quase 30 anos em relação à estética, então é uma das pioneiras. Então a gente tem muita experiência em tratamentos, em resultados e aí a gente também tem a experiência assim da relação até, pra gente ter aquele resultado que a pessoa quer, ela vem procurando um tratamento e a gente não, esse tratamento sozinho não vai te dar esse resultado, mas junto com outro tratamento ou trocando por outro tratamento, então a gente consegue dar uma avaliação e fazer assim um tratamento mais indicado e bem personalizado pra aquela pessoa. É, é isso aí, respeitando cada indivíduo. E aqui a gente é atendido pela Karen, que é essa simpatia, essa pessoa querida, que deixa a gente muito à vontade, que passa muita confiança, afinal nós estamos no Espaço Mesoclínica, que já tem 30 anos aqui em Porto Alegre e no mesmo endereço, não é? Sim, no mesmo endereço. Isso faz toda a diferença, não é, Karen? Karen, muito obrigada por hoje. E você, ó, não espere. Dá uma chegadinha aqui no Espaço Mesoclínica, venha conhecer aqui a estética do Espaço Mesoclínica e sair daqui super segura, feliz e pronta pra botar o biquíni.